Olha, gente, estamos perto aqui da ponte do rio Arado, Portugal, Algave. Portimão. Portimão. Sim, mas Portimão fica no Algave, minha filha. Sim, sim. Então, olha aqui, estamos aqui bem próximos. Estou aqui com minha amiga, motorista, Norinha. Está sempre comigo, me ajudando a levar nos lugares, consultas médicas, supermercados. Pronto, uma amigona. Motorista particular. Particular. Só tu. Olha a ponte aqui, linda, olha. Olha que linda, nossa, agora estamos dentro da ponte. Temos ali o nascente do sal, aqui ao lado. O nascente do sal, aqui ao lado, olha. Sal puro. Sal puríssimo, gente. O nascente do sal, ali. Isso. Ali. É, é, pra ali. Agora ainda não tem o sal, não é a altura do sal. É a altura do sal, mas ali se produz o sal. E aí, nessa água, se produz o sal. Essa água aí, né, produz o sal. E olha, gente, que bacana. É a cultura portuguesa. Aqui é a ponte do comboio. Aqui é a cultura portuguesa, onde eu estou a viver atualmente. Vivendo, né, como falam os brasileiros e a viver como falam os portugueses. Que sempre tem algumas palavras que são diferentes. Olha, flores, é tudo limpinho, a estrada, né. Portugal é um país lindo, maravilhoso, limpo. Tem uns problemas na área da saúde, da educação, mas isso é em todo mundo, né. Isso é mundial, infelizmente, né. Olha, e é isso, gente. Meu Deus do céu, tão lindo. E aos meus amigos do YouTube, aquele abraço e um joinha aí, que o meu canal também é cultura.